Você falou de uma série de investimentos que vão ter na área do social. O senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre esses projetos? Na verdade, a gente está formando, novamente, finalizando a forma, finalizando não é bem a palavra, nós estamos estabilizando o arco de proteção social da cidade e com isso alguns programas estão sendo reconfigurados, outros criados e outros até renovados. É o caso da unha acolhedora que nós citamos, é o caso do nosso prato que é novo e outros programas que ainda deverão acontecer agora, daqui para o final da gestão. Então, o Teatro tem feito um papel muito importante de requalificação da secretaria nesse sentido. E aqui esse prédio mostra claramente uma expansão dos serviços. A gente deixa um prédio bom também, mas menor do ponto de vista de espaço e aqui o território que esse equipamento vai abranger maior, dando maior conforto e maior qualidade no atendimento àqueles que precisam do serviço. Prefeito, o senhor deixou claro a insatisfação com o secretário Gilberto Nascimento em relação à falta de resposta para São Caetano. Como é que aconteceu isso exatamente, prefeito? Não, eu quero deixar aqui, claro que nem conheço o secretário, bem da verdade, conheço a esposa dele que trabalhou aqui em São Caetano no período. Mas o que eu deixo é que nós solicitamos oficialmente o Bom Prato para São Caetano até para que a gente possa ter os programas do Estado atendidos aqui também. E nós não recebemos nem resposta. Quantos meses? Quatro, cinco meses. Cinco meses. Então, o importante secretário de Estado tem que entender que eles estão lá representando o governador e o governador tem que dar respostas, ainda que não sejam as que a gente queira, a todos os municípios. O governador é um governador cioso da responsabilidade que tem com os municípios. Talvez o secretário não está entendendo exatamente esse compasso. Prefeito, aproveitando a hora, boa noite. Aproveitando a esteira da pergunta do Leandro, o senhor vai lançar o Bom Prato Municipal. Nosso Prato, sim. Nosso Prato Municipal. Nome não aqui. O senhor acabou de falar que é nosso, hein? Nosso Prato. Estou incluso aí. O que ainda também, Paulo? Em relação a isso, o nosso Prato é destinado só aos moradores com cartão São Caetano. A população de rua de São Caetano deve ser atendida de que forma? Depende desse equipamento pessoal. A população de rua, o secretário pode colocar para você, mas também tem direito ao cartão São Caetano. Tem. Toda a população em situação de rua é assistida pelo CREAS e tem o cartão São Caetano. Perfeito. O prefeito, o CREAS ficava na Nelly Pelegrino ali. Esse aqui? É. Esse na Praça da Figueira. Ali vai ser uma UBS mesmo que pode ser? O Gare Básica de Saúde do bairro Nova Geste. Ela vai ser? Vai ser. E o Policlim continua? O Policlim continua. Continua. Uma unidade nova de saúde. Caetano, o que mais os atendimentos serão realizados aqui? Não entendi. Os atendimentos que serão realizados aqui. Quais são? Os atendimentos que já eram ofertados, assistente social, psicólogo, com incremento agora dos cursos. Cabeleireiro, cozinha experimental, entre outros que a gente vem detectando a necessidade da população. Através do sistema ESQ, SES e SENAI também ofertaremos o curso de mecânica de veículos leves para as pessoas que nos procurarem aqui. É sem medo. É, isso é uma novidade. É, a partir de agosto a gente vai começar as inscrições para o curso do SENAI. O curso será ministrado no Ipiranga, será levado pelo ônibus da Secretaria de Assistência Social até o Ipiranga. Temos? Perfeito. Obrigado.